No começo, a consistência é mais importante do que a duração. Um pouquinho, todos os dias. Eu comecei com 20 polichinelos. Depois, 15 flexões de braço. E aí eu fui pro agachamento isométrico na parede, por mais ou menos 30 segundinhos. Depois, uma corridinha no lugar. Deu pra acelerar bastante o coração. 30 abdominais. E depois, exercícios de costas. Lombar e dorsal. E pra finalizar, panturrilha. E você, já treinou hoje?